Creatina. Quanto mais eu falo, mais dúvidas surgem. E no vídeo de hoje eu vou abordar três dos maiores questionamentos que vocês ainda perguntam. Creatina, precisa tomar todo dia? Dois, quanto tempo que eu começo a sentir os efeitos da suplementação? Número três, qual a relação da creatina com a creatinina? Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte. Mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às seis e meia, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E para quem maratona o canal, já está ligado que o tema, o conteúdo vem de vocês. Então, vez ou outra, eu pego aqui os comentários, as dúvidas mais recorrentes que vocês enviam e esses são os temas escolhidos de hoje. Então, vamos nessa! Antes de iniciar o esclarecimento das dúvidas, vamos reforçar o que é a creatina. A creatina é produzida naturalmente no nosso corpo e a gente tem benefícios quando você começa a suplementar. A gente consegue aumentar a concentração dessa substância, desse conjunto de aminoácidos com a suplementação. E quais são os pontos, quais são os benefícios que a creatina pode fazer para o nosso corpo? Número um, você aumenta a fonte de energia. De maneira recorrente, eu gosto de fazer umas analogias. Então, imagine que seu corpo é um carro. Esse carro passa por um processo de combustão. Você joga a gasolina, que é o alimento. Esse alimento, essa gasolina, vai ser queimada e essa queima gera energia para você deslocar o seu carro. De maneira semelhante, a creatina funciona no nosso corpo. Você aumenta a quantidade de energia que você oferta ao seu músculo. Número dois, a creatina, ela também tem o efeito de estimular a síntese proteica. Então, se você tem interesse em ter um ganho de massa muscular, a creatina também vai ajudar nesse processo. E mais um ponto que justifica essa suplementação, é que além de você ter uma melhor entrada de proteína, você também tem uma maior entrada de água. Quando a gente olha para a massa ali, o percentual de composição de massa muscular, 65% até 75% do seu músculo é de água. Então, se essa fibra muscular consegue ficar mais bem hidratada, você aumenta esse volume. Então, a creatina, por um contexto de massa muscular, você vai ter mais energia, você vai ter mais volume e você vai ter uma maior quantidade de hidratação. É dessa maneira que a creatina ajuda no contexto da gavetinha da performance. A gente também tem alguns benefícios positivos para a gavetinha de promoção de saúde e um deles que a gente pode reforçar é a ação no sistema nervoso central. As pessoas que fazem uso de suplementação da creatina, elas conseguem ter um humor, uma atenção mais estável e isso tem um efeito positivo na sua capacidade cognitiva. Então, a chance de você executar melhor as tarefas do dia a dia, ela também aumenta com a suplementação desse conjunto de aminoácidos. Então, fechou esse grande parênteses e vamos agora esclarecer as dúvidas de vocês. Número 1, creatina precisa tomar todo dia? Sim ou não? A resposta é sim. Creatina, ela não é um pré-treino. Creatina não precisa ser usada de maneira aguda. Os benefícios dela vão acontecer com o uso crônico contínuo. Por quê? Você precisa dar um tempo para aumentar a concentração dentro desse músculo. E aí já vem a segunda dúvida, o segundo questionamento. Em quanto tempo que a suplementação da creatina começa a fazer efeito? A gente tem um tempo médio ali de 4 semanas, 28 dias, né? E é por isso que às vezes as pessoas começam a fazer aquele período de saturação. Então, eu quero ter uma resposta mais aguda, imediata, e aí eu jogo um pouco mais de creatina. Porque a dose média vai variar ali de 3 a 5 gramas dia. Então, eu começaria com 20 gramas, uma semana para saturar mais os meus receptores, e depois eu mantenho com 5 gramas. Mas, novamente, os grandes benefícios, eles serão atingidos com o uso contínuo crônico. Então, não tem grande diferença, grande necessidade. A suplementação, ela terá benefícios e começará, novamente, só reforçando, ela começará a fazer efeito com 4 semanas de uso, 28 dias, uma média de um mês. E o número 3, qual é a correlação entre a creatina e a creatinina? A creatinina, ela é o metabólico da creatina. Então, imagina aqui, seria mais ou menos assim. Não é um carro, processo de combustão, seria aquela fumaça que é produzida. Então, quanto mais gasolina, quanto mais processo de combustão está acontecendo, mais fumaça, mais gases serão liberados. Então, existe essa correlação entre creatina e creatinina. E a gente precisa conseguir diferenciar qual o sujeito, qual a pessoa que está suplementando essa creatina. Por quê? A creatinina, ela tem uma correlação com pacientes com doenças renais. E aí, essa doença renal vai ter a correlação com sobrecarga. Sobrecarga. Uma sobrecarga desorganizada, desarmônica. A sobrecarga que a suplementação da creatina faz no seu rim é por estimular uma maior passagem no processo de filtração. Você aumenta a massa muscular, você aumenta esse processo de degradação, de queima, de combustão, aumenta a quantidade de fumaça que está sendo produzida. Então, nesse cenário aqui, controlado, harmônico, esse aumento da creatinina, que é aquele exame que você dosa no sangue, ele pode existir, mas não tem correlação com piora da sua função renal. Então, pra gente fazer um resumo geral aqui desse vídeo. A creatina é um suplemento que mais tem evidência, que mais tem impacto, tanto pra gavetinha de performance, quanto gavetinha de promoção de saúde, em atividades não só de alta intensidade e de curta duração, como naqueles treinamentos, naquele exercício de endurance, por exemplo, movimentos que você faça de maneira contínua. Corrida, triáclon, maratona, ultramaratona, enfim. Os benefícios não são apenas para os exercícios de alta potência e de curta duração, e aí você tem esse ganho de massa muscular, essa hipertrofia, esse músculo que fica maior, mais forte e melhor. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixe o seu like, tem alguma dúvida ainda recorrente, joga aqui, vamos ter um bate-papo, fica bem legal, fica bem dinâmico. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, e vamos pro próximo.